Sobre mulher rebolando no TikTok, cara, eu sinceramente acho que é carência, sabe? Ou a pessoa tá buscando engajamento, likes, fazer dinheiro em cima de homens gados. Porque homens que são gados olham aquelas mulheres rebolando e sabem que eles nunca terão aquilo. Por isso eles ficam olhando e desejando. Só eu consigo. Fala, cowboys! Aqui quem fala é o Bruce. E no vídeo de hoje, quero dar uma dica, principalmente pra os rapazes mais jovens aí, que estão dando início à vida, vamos dizer assim, sexual, de certa maneira, né? E o que que acontece? Mesmo os mais velhos, os mais velhos, bem mais velhos, esses talvez nem adiante falar, mas pros mais jovens eu acredito que é possível essa salvação, digamos assim. Eu também não sou uma pessoa velha, mas eu já tenho uma idade suficiente, tenho 29 anos. Então, eu já experimentei um período que era um pouco mais saudável, essa troca, por exemplo, online, tá? Então, o que que acontece? Quando eu digo a atenção de graça, não dê sua atenção de graça, é por um motivo bem simples. A atenção masculina é a nossa maior moeda de troca, tá? Quando os homens começam a pegar essa moeda de troca e transformar em um item qualquer, o nosso valor também baixa. Então, da mesma maneira que se as mulheres distribuem a atenção sexual dela de maneira gratuita, essa questão acaba tendo um valor menor, né? Especialmente daquela garota em específico, né? Então, é só vocês olharem atentamente ao, digamos assim, ao mercado, né? Uma mulher que é extremamente rodada, ela deu atenção sexual de graça em demasia. Então, o valor dela diminui. Se a atenção, no caso, a atenção de fato, a atenção por meio de conversa, por meio desse tipo de apoio, amizades, enfim. Se essa atenção é dada de maneira muito fácil, de maneira muito gratuita por parte dos homens, esse homem também vai ser tratado como um homem de menor valor. Um homem menos interessante, menos, vamos dizer assim, misterioso e tudo mais. Então, toda essa pegada não é nem tanto para você necessariamente conquistar alguém, mas é para você entender o seu valor, entender o que você tem de valor e como você deve valorizar isso. Porque, se não, você vai começar a notar justamente o quanto, principalmente, as mulheres vão começar a te jogar de lado, a jogar você naquela tal da friendzone. Então, é muito importante você, por exemplo, evitar ao máximo ficar seguindo garotas no Instagram que você mal conhece, mandando direct para elas, né? Pode funcionar para um ou dois, talvez, olhe lá, tá? Mas, para a grande maioria, isso não vai funcionar. Então, dar atenção de graça, inclusive, para a sua namorada, se você tem uma namorada, se você tem uma esposa, você tem que dosar isso, tá? Ela também, ela adora dosar a atenção sexual dela para você, né? Em muitos casos, elas, até pior, né? Elas demoram, demoram, demoram. Você tem que sofrer para conquistar, para conseguir um negócio que, teoricamente, já é seu. Então, amigo, faça o mesmo. Atue no sentido de evitar isso. Por mais que, assim, a atenção sexual, quando você consegue, digamos assim, as mulheres, elas conseguem transformar aquilo num problema, né? Digamos, se você pedir demais, você está sendo abusivo com ela, você está sendo isso, está sendo aquilo. Então, beleza. Não faça isso. Nem peça. Não tenha esse tipo de interesse. Simplesmente, comece a não dar atenção, comece a ser um pouco mais, né? Se a mulher, ela está fazendo isso com você, faça na mesma moeda, de maneira tranquila. Não fale para ela que você está fazendo isso. Simplesmente, pare de dar atenção. Eu te garanto que ela corre atrás. Eu te garanto que ela vai começar a ser muito mais atenciosa com você, no sentido sexual. Isso é fato. As mulheres, elas são quase como criancinhas. Elas, às vezes, precisam desse toque, desse detalhe mais masculino, digamos assim, de direcionar as coisas. Tá bom? Então, você está começando agora? Entenda. Você, a única coisa que você tem de valor é sua atenção. Principalmente para quem está começando agora. Porque quem começa agora, teoricamente, não tem uma beleza lá tão destacada. Não tem finanças, não tem status. Então, o que você tem é sua atenção. Então, guarde ela com carinho, tá bom? Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá um curtir aí. Se inscrevam, tá bom? Que eu vou estar continuamente aí enviando vídeos para vocês, beleza? Então, um abraço aí para todo mundo. E valeu aí, cowboys! 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 E valeu aí, cowboys!